oi fala galerinha do canal do beleza hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um unboxing do mercado livre mas não é do mercado livre é do aliexpress um negocinho que eu comprei aqui para um amigo meu que vai servir para mim também tá vamos abrir aqui ver o que é tá embalagem muito grande mas creio eu que não sei esse tamanho tudo aqui não tem mais nada dentro não é só isso mesmo adivinha o que é uma câmera de trilha é muito leve parece um branquedo e que embalagenzinha bosta é sem nossa mãe depois do celular vim balada daquele jeito praticamente indestrutível embalagem você recebe um negócio com a embalagem porca desse jeito o plástico bolha bem porqueira nada dentro e a caixa provavelmente dentro da caixa não vai ter nenhuma proteção da câmera realmente é isso mesmo nenhuma proteção da câmera aqui está a câmera em si já mostra pra vocês vamos ver o que veio aqui dentro na caixa de plástico isso aqui é a cinta para prender no tronco da árvore um pendrive não 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 é um pendrive é um adaptador de cartão adaptador de cartão de cartão para usb para você configurar a câmera e manual do usuário e vamos ver a câmera aqui nem lá que na boca do saquinho tem e a câmera é isso aqui ó galera é extremamente leve creio eu que essa câmera não passe de 150 gramas muito 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 leve isso aqui deve ser o sensor aqui a lente da câmera aqui o infravermelho e esses dois negocinhos de cima aqui eu nem sei que é aqui embaixo aí veio o carro para carregar também tá o cabo tá ali já veio o carro para carregar também eu pensei que era a pilha mas não é é de carregamento padrão de celular micro usb então dá para cartão botãozinho aqui liga e desliga aqui tem um negocinho de rosca aqui deve ser para você colocar aqueles tripé ou bipé sei lá algo do tipo lugar de colocar cinta negocinho aqui dentado para evitar de ficar deslizando na câmera na madeira e é tudo isso só isso muito simples galera é assim que eu testar ela e levar para o mato eu vou mostrar as imagens para vocês tá pausa o vídeo galera para mostrar esse relógio para vocês relógio eu vou disponibilizar ele para venda quando eu fiz um box dele eu disse que disponibilizar mais só agora disponibilizando tá o link tá aqui embaixo na descrição pode procurar lá vai ser o primeiro link da descrição aliás o único link a qualidade desse relógio é incrível parece falar coisa da china não presta mas ó relógio é tudo em metal essa pulseira aqui ela é em inox preto eu não sei se é um tipo de oxidação mas aqui é tudo em metal mostrar que vocês no detalhe e eu ver se eu consigo dar foco aqui e olha tudo em metal sem por cento metal nada aqui é plástico tá o metal metal e metal e metal tá é bem pesadinho tá eu creio que é quase o peso da câmera tá foco foca isso ele é quase o peso da câmera eu tenho duas unidades apenas esse relógio aqui no mercado livre está custando se não me engano 160 a 190 reais eu vou disponibilizar essas duas unidades a 100 reais cada uma tá e é isso aí beleza você tá interessado no relógio vai lá no na descrição compra aí se você for de são paulo aqui é do jeito de entregar em mãos beleza se for de são paulo de um jeito de entregar em mãos e você não paga o frete tá se for de outro lugar aí já vai ser cobrado o frete de acordo com o lugar que você mora aí beleza tá gostou não está escrito se inscreva dá aquele like aquele like monstro tá pra nós aí um abraço até mais e até a próxima compra o relógio se tiver muita compra quem sabe um comprasou por exemplo o canal aí beleza abraço e até mais e fui